Caverna de Bell... Bonelord Caverna de Bonelord e Caverna de... Braddy Esse bicho aqui, ó Bride Dead Caverna de Braddy e Caverna de Bell Holder Você faz 4 bestiários nessa caverna E além de dar grana, porque o cérebro dele é bem caro em vários mundos O Piece of Dead e Brian Então, sai no DP de Liberty Bay Essa caverna vai estar fechada para mim semana que vem Então, eu vou dar uma voltinha rápida nela toda Onde tem esse bichinho Geyser Não repara que tem um garotinho se mexendo ali na câmera Que é o meu amor Ele está me vigiando E eu olhando para a cara dele Eu já fiz o bestiário dessa caverna Estou dando a volta só para vocês terem uma noção Level 40 mais caça de boa aqui Porém, no último andar eu já vou deixar abreviado que não entre É porque eu estou gravando Aí eu estou com ele mutado Senão ele não deixa eu falar Do que que eu estou gravando Aí vira uma confusão de pessoas conversando Aí vira uma confusão de pessoas conversando Então... Esse andar aqui ainda é suave Porque é isso Eu já preciso Já preciso desse grandão aqui para bestiário Deixa esse aí para quem está matando Eu só vou pegar o verdão aqui Então, GFB, top Vim com o GFB aqui Vai até aquela pontinha aqui embaixo Você viu Nem cliquei no carinha para ver o level Mas nós vamos clicar Vamos ver quem é ele Viu Um level 40 Coitado Deve estar pensando que eu vou quicar o da caverna Mas eu só estou mostrando a caverna Aí sobe aqui Tem mais esse bracinho para cá Ele não deve ir nos Brad Daddy Porque os Brad Daddy é bem fodinha de matar Que é aqui Para editar eu vou pôr uma caveira Porque ele não é para qualquer level Ali eu aconselho 70 mais Porque ele sumonam Cada um deles sumonam Dois vampiros Ou é um vampiro? Não tenho certeza Tem alguém aqui Não sei se é ele Vamos ver se é ele Ó Dois vampiros Cada Daddy Então aí por aqui você já tem uma noção do level que pode aguentar E se vier mais de um Dois Quatro vampiros Então ele deve estar vindo só no comecinho Ele matando o Lurano Aí consegue sim Então esse bichão aqui ele dropa um item legal Que é o célebro que custa em torno de 15 a 30k Se tiver Prey dele Se sair a prey de loot dele É muito recomendável vir fazer grana aqui E bichário ao mesmo tempo Então são 10 Daddy Brine que tem nessa caverna E vamos para ali E vamos para ali Mais um Muitas pessoas perguntaram Eu entrei na caverna Como eu não gravava até aqui Tem um teleporte lá no norte O que é que ele faz? Você entra Ele começa no começo da caverna Então começa tudo de novo Fazendo grana E se divertindo É isso